Durante um período no mês de dezembro e janeiro, algumas secretarias do município de Rolim de Moura entrarão em recesso. Viemos até o setor da administração da prefeitura para poder saber quando será esse recesso e como irá funcionar para que o contribuinte não chegue e encontre de portas fechadas a secretaria. Estamos aqui com a Gleides. Gleides, fala pra gente, explica pra gente como é que vai funcionar esse recesso e qual que é o período. Bom, o recesso funciona do dia 23 de dezembro até o dia 3 de janeiro, retornando as atividades dia 6 no caso. E os setores aqui da prefeitura que estarão em funcionamento é o protocolo, a fiscalização, a divisão de receita, a CPL, compras e licitações do município, departamento de RH. Então todos estarão aí com plantões para atender os contribuintes nesse período. Até o dia 20 de dezembro as atividades funcionam normalmente. Aí após esse período a gente entra em recesso a alguns setores e retornando as atividades dia 6 de janeiro. Fiscalização, tanto que é escalonado, tem os plantões, os fiscais, então a fiscalização externa permanece normalmente. Nesses dias de recesso os fiscais são escalados e eles executam as atividades externas normalmente.